A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui ó, com esse aqui também. Falei com ela, porque ela não come. A gente sabe o domingo, ela come, então ela come cruste. Pode ser que ela come pra ficar na casa. Mas a gente tem que detalhar às vezes, pra ficar na casa. Agora eu vou tentar a casa. Agora eu vou tentar a casa de nada, porque a gente tá nesse aí. A gente tá aqui ó. A gente tá aqui ó, a gente tá aqui ó. A gente tá aqui ó, porque a gente tá aqui ó. Um só um só um óleo. Obrigado. Obrigado.